E aí, Gabi na área? E hoje eu vou te dar três conselhos que eu gostaria de ter recebido no início da minha jornada na confeitaria. Vamos lá? Número 1. Foque em uma coisa só. Eu sei que quando você começa nesse ramo da confeitaria ou qualquer ramo autônomo, você quer fazer várias coisas. Você quer desenvolver a sua técnica no copo da felicidade, pipoca gourmet, brownie recheado, brigadeiros, bolos. Mas nós temos que entender que quando a gente foca em uma coisa, a gente consegue exponencializar o resultado dessa coisa na milésima potência. Ao invés de você trabalhar com bolo e todas essas outras variedades que eu mencionei, você pode muito bem focar em uma coisa, focar a sua energia nessa coisa e fazê-la expandir de uma forma extraordinária. Por exemplo, quando eu comecei há dois anos atrás, eu queria fazer bolos para aniversário de chantininho, eu queria fazer bolos no pote, também os brigadeiros que eu já trabalho e outras sobremesas. Pastéis de ninho com nutella, goiabá, aquele biscoito amanteigado com goiabá. Então assim, eu fazia de tudo, só que eu estava perdida. Eu não conseguia focar em uma coisa só e me tornar referência naquilo. Porque, você vai concordar comigo, o mercado está saturado de pessoas que fazem a mesma coisa. Então seja essa pessoa que vai destacar dessa multidão e vai fazer algo diferente, algo completamente inovador. Não precisa de você colocar o sabor de pistache com amarula e abacaxi, para você se achar diferente. Você só precisa, às vezes, pegar uma base simples, que todo mundo faz, e transformar a aparência daquilo. Por exemplo, a gente tem aí o brownie. Olha como o brownie é versátil. O brownie, você consegue fazer bolo, bolo de fato, de aniversário. Você consegue construir camadas, você consegue fazer em pedaços menores para colocar no copo da felicidade. Você consegue fazer a marmitinha de brownie, brownie recheados para casamento. Então assim, um único produto, ele te dá várias vertentes para você conseguir fazer a sua linha na sua profissão em cima daquilo. Por exemplo, no meu ramo, que hoje eu sou especializada em brigadeiros, eu consigo atender pessoas desde chá de bebê até casamentos. Mas claro, o brigadeiro do casamento é diferente do brigadeiro de chá de bebê. Porque você vai concordar comigo que o casamento é muito mais glamouroso, muito mais sofisticado do que um chá de bebê. Não digo por questão financeira, mas eu digo o contexto. Então, onde eu quero chegar? Foque em uma linha de raciocínio só. Ah, eu quero fazer várias coisas, eu tenho clientes de várias coisas, acredite. Quando você focar em uma coisa só, seus clientes vão dobrar, triplicar a quantidade. Ok? Vamos para o número 2. O segundo conselho é comece do jeito que você está. Por que eu digo isso? Ah, é muito fácil, né? Comece do jeito que está. Claro, vou começar do jeito que eu estou. Só que pensa comigo. Quem está no início, está tão aflito, está com tanto medo, que ele não vai começar do jeito que ele está. Ele vai esperar a melhor hora para ter o melhor desempenho naquilo. Mas não vai contra tudo isso que te falaram. Comece do jeito que você está. Por exemplo, quando eu comecei, eu gosto de dar o meu exemplo porque fica muito mais palpado. Quando eu comecei, eu não tinha uma panela de fundo triplo, eu não tinha uma espátula de silicone para fazer brigadeiro, eu não tinha forminhas impermeáveis e não tinha granulado top, eu não tinha nada. Eu tinha o que eu precisava, um fogão e um gás. Só. Acredite, com essas duas coisinhas você consegue fazer. Eu peguei uma panela de fundo grosso, com o fundo mais grossinho que eu tinha, lavei com água quente porque era uma panela que a gente usava para fazer comidas salgadas, né? Então tinha aquele resquício ali de alho, de cebola. Então eu lavei, higienizei. E aí eu comecei a fazer uma colher de pau mesmo. Ficou empelotado, ficou. Mas eu comecei do jeito que estava. Não esperei o melhor momento. Sabe por quê? Eu vou te contar um segredo. Se você esperar o melhor momento para você vender, para você começar a empreender, você não vai começar nunca. Porque sabe qual é o melhor dia para você começar a empreender? É ontem. Só que como ontem já passou, resta você fazer hoje. Então pega esse conselho, pega esse vídeo que eu acredito que em algum momento da sua vida vai ser muito bom para você, vai encaixar perfeitamente e vai. Olha, isso aqui com certeza foi um insight para algo que já está plantado dentro de você. Você só tem que ativar. Já está aí. Só tem que ativar. Vamos para o terceiro conselho? Terceiro e último conselho é teste. Não é tentar. Você vai testar. Porque quem tenta não consegue. Então isso aqui, essa parte aqui da nossa face, ela é feita para isso, para testar. Você tem que testar, literalmente. Você não vai tentar, você vai fazer. Como vamos chegar nesse ponto? A gente já tem duas coisas estabelecidas. O que você vai fazer? O que você mais gosta de fazer? Tem mais habilidade? Você vai focar nela. E na segunda, você vai começar do jeito que tem. Do jeito que dá, você vai começar. Sem mirabolância na sua cabeça. Tira essa sinhoca daí. E o terceiro é o teste. Você vai começar a testar com as coisas que você tem em casa. Você vai testar em relação à venda. Como lidar com o seu cliente. Porque lidar com o cliente não é fácil. Eu ouço muitas pessoas falando assim. Ah, se tudo der errado na minha vida, eu vou ser vendedor. Não. Vendedor não é porque você é obrigada a fazer. Não. Vendedor é uma opção. Você opta por vender. E vender não é material. A venda já está ali. Você não tem que atrapalhar a venda. Ok? Então, repete comigo. Estabelecer foco. Começar do jeito que está. E testar. Testa receita. Testa atendimento. Fica no seu quarto. Olá, tudo bem? Eu sou fulana. Eu estou aqui nesse dia hoje oferecendo meu produto a vocês. Que tem essa qualidade, essa variedade, tal, tal, tal. E vocês gostariam de conhecer mais sobre isso. Está aqui o meu número. Está aqui. Treina. Testa. Você não vai vender milhões de produtos seu de um dia para a noite. Você precisa ter contorno de objeção. Você precisa saber entrar na cabeça do seu cliente. Você precisa vender o seu peixe. Você precisa saber vender o seu peixe. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, encadecidamente, aperte seu like. Se você não gostou, aperte o dislike também. Então, mesmo para eu saber como é que está a situação. Se está bom, se não está. Não fica morno, não. Tá bom? Ou é quente ou é frio. Então, aperte seu like. Compartilha. E se inscreva no canal se você gostou desse tipo de conteúdo. E vambora!